Mandando ver, tão brotando a minha base que eu tô querendo te ver Vamos ficar de noite até o dia amanhecer Eu sei que você quer, tá querendo um FV Sente prazer, mandando ver Tô brotando a minha base que eu tô querendo te ver Vamos ficar de noite até o dia amanhecer Eu sei que você quer, tá querendo um FV Sente prazer, vai passar mal Te sentou gostoso, rebolou e foi no grau Sua boca quente, beijando não tem igual Senta essa fatinha que assim eu faço mal Eu faço mal, vai passar mal Te sentou gostoso, rebolou e foi no grau Sua boca quente, beijando não tem igual Senta essa fatinha que assim eu faço mal Eu faço mal Eu vou sentar por cima desse menino Eu sei o meu bem gostoso pra você, eu tenho sorrindo Eu vou sentar por cima desse menino Eu sei o meu bem gostoso pra você, eu tenho sorrindo Mandando ver Tô brotando a minha base, tô querendo te ver Vamos ficar de noite até o dia amanhecer Eu sei que você quer, tá querendo é viver Sente o prazer, mandando ver Tô brotando a minha base, tô querendo te ver Vamos ficar de noite até o dia amanhecer Eu sei que você quer, tá querendo é viver Sente prazer Vai passar mal, te sentou gostoso, rebolou e foi no grau Sua boca quente beijando não tem igual Sinta sua fatinha que assim eu posso mal Eu posso mal, vai passar mal Te sentou gostoso, rebolou e foi no grau Sua boca quente beijando não tem igual Sinta sua fatinha que assim eu faço mal Eu faço mal Eu vou sentar por cima desse menino Sento bem gostoso pra você, o meu sorrinho Vou sentar por cima desse menino Sento bem gostoso pra você, o meu sorrinho Sinto bem gostoso pra você, o meu sorrinho E amanhecer, eu sei que você quer, tá querendo um FB